Aula 6, triângulos. Na aula de hoje, vamos falar sobre triângulos, a classificação de triângulos, e depois estudar a congruência de triângulos. Vamos começar, então, com a definição de triângulo. Um triângulo é uma figura plana, formada por três pontos não colineares e pelo segmento determinado por esses pontos. Então, neste momento, nós já temos a definição de figura plana, pontos não colineares e a definição de segmento. Então, a definição de triângulo envolve esses conceitos definidos e estudados anteriormente. Um triângulo é uma figura plana formada por três pontos não colineares, pontos que não estão alinhados, não estão na mesma reta, e pelos segmentos determinados por esses pontos. Os pontos são, então, os vértices, denominados vértices, e os segmentos, os lados. Então, está aqui o triângulo, onde os vértices são ABC, constituído de três pontos não colineares. O segmento AB, BC e AC são os lados do triângulo. Então, um triângulo, como o nome sugere, é uma figura plana que possui três ângulos internos. E a notação para triângulo, podemos utilizar simplesmente ABC para representar essa figura plana ABC, que é o triângulo, ou ainda aparece a notação um triângulozinho ABC, para usar a notação do triângulo, cujos vértices são os pontos ABC. Podemos classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos começar, então, quanto aos lados. Equilátero, se possui três lados congruentes. Isósceles, dois lados congruentes. Escaleno, não tem lados congruentes. Então, lados congruentes, congruentes nós definimos, segmentos congruentes. Então, significa que os segmentos têm a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, representado por essa primeira figura, indica que os três lados possuem a mesma medida. Esse símbolozinho, esse tiquezinho, para indicar que tem a mesma medida. O segundo é o triângulo isósceles. A figura representa o triângulo isósceles para representar que esses dois lados têm a mesma medida, são congruentes. Esse terceiro lado a gente chama de base, o triângulo isósceles. E o terceiro, a terceira figura, é o triângulo escaleno. E o símbolozinho indica que esses três lados têm medidas diferentes. Então, é o triângulo escaleno, equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados. Desculpe, equilátero, três lados congruentes, isósceles, dois lados congruentes, escaleno, não tem lados congruentes. Então, essa é a classificação de triângulo quanto aos seus lados. Podemos também classificá-lo quanto aos ângulos. Se possui um ângulo reto, é o triângulo retângulo. Se possui um ângulo obtuso, é o triângulo obtusângulo. Se possui três ângulos agudos, é o triângulo acutângulo. Então, aqui está o mais famoso, o triângulo que possui um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Aqui está, então, o triângulo retângulo. Possui esse símbolo, indica o ângulo de 90 graus. Aqui está o triângulo obtusângulo. A figura indica que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Essa terceira figura representa um triângulo que possui três ângulos agudos, então, um triângulo acutângulo. Essa é a classificação de triângulo quanto aos seus ângulos. O importante conceito, então, que estudaremos agora é o de congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes, se é possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre os seus vértices, de modo que lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, aqui está o triângulo ABC, aqui está o triângulo EFG. Se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca, uma objeção, uma relação um para um entre os vértices, de maneira que lados e ângulos correspondentes são congruentes, nós dizemos que esses triângulos são congruentes. A notação que usamos, então, é esse símbolo, esses três tracinhos paralelos para representar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Então, nesse caso aqui, uma possível correspondência entre os vértices poderia ser A e E, então, o vértice A corresponde ao vértice E, o vértice B corresponde ao vértice F, o vértice C corresponde ao vértice G, então, aqui está representada essa correspondência e, de fato, então, para acontecer essa congruência, essa correspondência entre os vértices, nós vamos verificar, então, seis congruências. Primeira congruência entre os ângulos, então, esse ângulo A tem que ser congruente ao ângulo E, lembre-se que congruente significa possuir a mesma medida, o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo F, o ângulo C congruente ao ângulo G, além disso, também precisamos estabelecer a congruência entre os lados correspondentes, nesse caso, A, B tem a mesma medida que F, A, C tem a mesma medida que G, B, C tem a mesma medida que F, G, e perceba que essa configuração, essas seis congruências dessa forma, com essa configuração é proveniente da bijeção que acontece entre os vértices, então, o ângulo A é congruente ao ângulo E, porque o vértice A está em bijeção, está correspondendo ao vértice E, ok? Então, é um bom momento para pensar nessa figura, analisar a bijeção e observar que congruência significa, então, seis, congruência entre triângulos significa verificar essas seis congruências. De sorte, temos os casos de congruências que permitem, no lugar de verificar seis congruências, diminuir isso para, basicamente, verificar três congruências. São os casos de congruências. O primeiro é um axioma. Nós assumimos, então, que se dois triângulos ABC e EFG são tais que o lado AB tem a mesma medida do lado EF, o lado AC tem a mesma medida do lado EG e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E, então, o triângulo ABC é congruente a EFG. Então, esse é um axioma, é o primeiro caso de congruência. Nós costumamos falar, né? É lado, ângulo, lado. O ângulo tem que ser entre os dois lados, então, a figura é bem sugestiva, né? Então, temos aqui o triângulo ABC e EFG. Então, a figura indica que o lado AB é congruente ao lado EF, o lado AC é congruente ao lado EG e o ângulo entre esses lados, nesse caso, o ângulo A e o ângulo E, também são congruentes. Se isso acontece, então, os dois triângulos são congruentes. Significa, então, que o ângulo C tem a mesma medida do ângulo G, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo F. Além disso, o segmento BC é congruente ao segmento FG, ou seja, eles têm a mesma medida. Esses triângulos são congruentes. Observe, então, que a definição de congruência de triângulo exige uma correspondência bionívica entre os vértices e verificar seis congruências. O axioma, o primeiro axioma, que é o primeiro caso de congruência de triângulos, resume a verificar três congruências, dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Então, esse é o axioma, o primeiro caso de congruência. Segundo caso de congruência, dois triângulos ABC e EFG são congruentes se AB tem a mesma medida de F, o ângulo A tem a mesma medida de E, o ângulo B tem a mesma medida de F. Esse é o caso ângulo, lado ângulo. E agora é o lado que está entre esses dois ângulos. Então, dá uma olhada nessa figura bem sugestiva. Ângulo, lado ângulo. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo F. E o segmento que está entre esses dois ângulos, AB, é congruente ao segmento EF. Então, se essa situação ocorre, se essas congruências ocorrem, então, o triângulo ABC é congruente a EFG. Então, reduzimos a verificar três casos, três congruências para... Uma vez que valem essas três congruências, então, concluímos que o triângulo ABC e EFG são congruentes. Ou seja, podemos, para concluir que vale a abjeção entre os vértices e as seis congruências, ou seja, as congruências entre os ângulos e entre os lados, basta verificar três congruências nessa configuração. Ângulo, lado entre eles e ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Esse é um teorema. E a demonstração desse teorema é a consequência do axioma, que é o primeiro caso de congruência. E vamos, então, começar a discutir esse axioma. Vamos demonstrá-lo. Temos aqui, então, o triângulo ABC e o triângulo EFG, tal como o teorema, de forma que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo F, e o segmento lado entre esses dois ângulos, no caso, o AB e o EF, também têm a mesma medida. Então, nós precisamos concluir que o triângulo ABC e EFG são congruentes. Bom, começamos, então, com a seguinte ideia. A ideia é bem interessante, nós só vamos formalizá-las. A ideia é pegar esse triângulo EFG e tentar sobrepor em cima do triângulo ABC. E como vamos fazer isso? Então, consideramos na semirreta AC, então, temos o ponto A, temos o ponto B, então, podemos considerar aqui a semirreta que passa pelo ponto AC, com origem em A, passa pelo ponto AC. Então, aqui, essa semirreta AC. Consideramos nessa semirreta um ponto D, de forma que o segmento EG tem a mesma medida do AD. Ou seja, eu vou usar o axioma de transporte de segmento para transportar o EG, o segmento EG, em cima da semirreta SAC. Vou levar, então, esse lado do triângulo, informalmente, vou levar esse lado em cima desse. Posso fazer isso pelo axioma de transporte de segmento. Então, começo assim, seja D pertencente à semirreta SAC, tal que o segmento AD tem a mesma medida do segmento EG. Perceba que posso colocar aqui entre parênteses, assim, o axioma de transporte de segmento, só para fazer uma referência. Mas, uma vez que a construção é bem feita, que você sabe o que está fazendo, a explicação pode ficar implícita. Mas, nesse caso, eu coloquei aqui no cantinho. Isso é possível fazer pelo axioma de transporte de segmento. O que eu faço agora, então, é considerar o triângulo ABD. De fato, eu vou considerar, então, o triângulo ABD e compará-los com o triângulo ABC. Ou seja, o que nós temos depois dessa construção? Feita essa construção, através do axioma de transporte de segmento, o que nós temos? Temos, então, que o AD é a mesma medida do EG, construímos assim, fizemos para que isso acontecesse. O ângulo A é igual ao ângulo E, essa é a hipótese. O AB, o lado AB, o segmento AB, tem a mesma medida do segmento EF. Então, o triângulo ABD é congruente ao triângulo EFG. Por quê? Porque eles têm em comum lado, ângulo e lado. Então, tem o lado AD, o ângulo A e E e o lado AB. Então, é pelo primeiro caso de congruência. O axioma, lado, ângulo, lado. O triângulo ABD e EFG são congruentes. Bom, se eles são congruentes, significa, então, que... E qual é a correspondência aqui? O ângulo A corresponde ao ângulo E, o vértice A corresponde ao vértice E, o vértice B corresponde ao vértice F e o vértice D corresponde ao vértice G. Então, dessa congruência, nós podemos concluir que o ângulo ABD é congruente ao ângulo EFG. Ou seja, o ângulo ABD, esse aqui, esse ângulo aqui, é a mesma medida, vou colocar dois tiques aqui, desse aqui. Mas, por hipótese, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse outro aqui dentro. Logo, esses dois ângulos aqui são iguais, o ponto D deve ser igual ao ponto C, os triângulos são o mesmo. Vamos escrever isso, vamos com calma. Então, uma vez que isso aqui acontece, podemos concluir, então, olha, se o ângulo ABD, olha na figura ABD, aqui é igual ao ângulo AFG, mas, então, nós podemos concluir que ABD é congruente a EFG, mais o EFG, que pode ser só o ângulo F, por hipótese, é igual, é congruente, tem a mesma medida do que o ângulo B, que é o ângulo ABC. para ângulos, a gente já tinha combinado de que não podia usar só igual, mas não tem problema usar também o símbolo, alguns livros usam três pontinhos, esse sinalzinho, três barrinhas iguais para igualdade entre ângulos e segmentos para falar que é congruência. Aqui a gente pode usar ou não, ou pode usar só o igual. Então, olha só, o ângulo ABD é congruente ao ângulo ABD, então, eu vou fazer aqui uma figurinha para o ângulo ABD, então, ABD é congruente ao ângulo ABC, que é esse outro que estava aqui em cima. Mas, se isso acontece, então, se esses ângulos aqui são iguais, essa semirreta SBD e SBC são iguais, não pode haver esse espacinho aqui, então, a conclusão é que SBD, a semirreta SBD, é igual à semirreta SBC. e como os pontos D e C estão nessa outra, estão alinhados, segundo essa reta aqui, que passa por AD, AD e AC estão alinhados, o ponto D deve ser igual ao ponto C. mas, se o ponto D é igual ao ponto C, então, o triângulo ABC é igual ao triângulo ABD. mas, o triângulo ABD, acabamos de ver que é congruente ao triângulo EFG, que era o que a gente queria concluir, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. de fato, então, o que a gente fez foi a ideia simples de pegar o triângulo EFG e levar sobre o triângulo ABC, só que isso precisa ser formalizado, então, está formalizado aqui através dos... uma linguagem matemática, precisa formalizar através de uma linguagem matemática. Então, está provado o segundo caso de congruência de triângulo ângulo-lado-ângulo. Provado, então, o segundo caso de congruência a ângulo-lado-ângulo, vamos, então, para uma aplicação desse teorema, um fato sobre triângulo isósceles, que um triângulo é isósceles, sem somente ser os ângulos da base que são congruentes. Então, aqui temos ser e somente ser, são duas aplicações, né? Então, se o triângulo é isósceles, possui dois lados congruentes, os ângulos da base são iguais, porém, vale também a recíproca. Se os ângulos da base são iguais, se um triângulo tem dois ângulos iguais, então, ele é um triângulo isósceles. Vamos, então, provar esse fato. Para provar esse fato, consideramos, então, o triângulo ABC. Coloquei aqui essa configuração, por exemplo. Estou supondo, então, que o ângulo... Vou provar, então, nessa direção. Vou supor que o triângulo é isósceles e provar que os ângulos da base são iguais. E vou deixar recíproca para você fazer como exercício, para você pensar depois na recíproca desse fato. Então, vamos fazer primeiro nessa direção. Então, o triângulo ABC, estou supondo que os lados AB e os lados AC possuem a mesma medida. O que eu vou fazer é considerar uma cópia desse triângulo. Vou fazer uma cópia desse triângulo aqui ao lado. De maneira que vou comparar esse triângulo com ele mesmo, porém, eu só vou inverter o vértice C com o B. Então, eu ainda mantenho essa configuração. Então, eu vou fazer a seguinte correspondência. O ângulo A, o vértice A, de fato, corresponde ao vértice A. O vértice B corresponde-se ao vértice C. E o vértice C corresponde-se ao vértice B. Desculpe, aqui é B. Então, eu fiz uma cópia desse triângulo, só que eu só inverti a ordem. Imagina que esses dois desenhos são uma cópia do outro. Só que eu só inverti aqui os vértices da base e vou mostrar através disso que eles são congruentes. Porque, olha só, uma vez que o A B é igual ao AC, eu já tenho que os lados, dois lados correspondentes, são iguais. O ângulo comum aqui, esses lados, é o mesmo ângulo A. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo A. Então, o AB é igual a AC. É claro que o AC também é igual ao AB. Então, posso colocar aqui o AB é igual ao AC, que nessa configuração aqui é o CA. então, esse lado tem a mesma medida desse, com a medida do AC é igual ao CA. E da mesma forma, o lado AC, esse lado, é igual ao lado, por hipótese, o lado AC é igual ao lado AB, que é a mesma medida do BA. Então, eu tenho aqui lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, pelo caso lá do ângulo lado, nós temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. E tiramos, então, como consequência, que o ângulo aqui, B, por exemplo, tem a mesma medida do ângulo C. E o ângulo, por sua vez, então, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo C, mas o ângulo C tem a mesma medida do ângulo B, é dizer, basicamente, a mesma coisa. O ângulo C tem a mesma medida do ângulo B, e é isso que a gente precisava para provar que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, congruentes, tem a mesma medida. O triângulo é isósceles, os ângulos da base possuem a mesma medida. E eu vou deixar agora para você provar a recíproca desse fato que se os ângulos da base tem a mesma medida, então, o triângulo é isósceles. O terceiro caso de congruência afirma que se em um triângulo os três lados são congruentes, os lados correspondentes, se em dois triângulos três lados correspondentes são congruentes, então, por exemplo, esse lado aqui, AC é congruente ao lado EG, BC é congruente ao FG e AB é congruente ao F, então, esses triângulos são congruentes. Então, é o caso lado, lado, lado. Então, esse é o terceiro caso de congruência. Vamos demonstrar, então, esse fato, esse teorema. Então, a demonstração desse teorema, vamos, então, considerar aqui, vamos fazer aqui, então, um triângulo ABC. Então, aqui está o triângulo ABC. Vou considerar aqui também o triângulo EFG e a nossa hipótese é que os lados AC e EG são iguais, e os lados AB e EF são iguais, eu digo, possuem a mesma medida e os lados CB e FG possuem a mesma medida. e o que nós queremos e o que nós queremos é concluir que esses triângulos são congruentes. Temos, então, que estabelecer a correspondência entre os vértices de maneira que ângulos e lados correspondentes são congruentes. O argumento agora é um pouquinho mais sofisticado. O que nós vamos fazer é transpor o triângulo EFG aqui embaixo do ABC. Então, para isso, nós vamos começar utilizando o axioma, os dois axiomas de transporte de ângulo e segmento, ou seja, então, eu posso considerar, posso fazer assim, seja SAD, então, no nosso contexto, SAD é uma semirreta, então, consideramos a semirreta tal que S tal que o ângulo. Vou considerar, então, vou desenhar aqui, vou considerar uma semirreta com origem em A aqui embaixo, eu vou considerar uma semirreta aqui embaixo e vou considerar aqui um pontinho D, então, essa aqui é a semirreta SAD, o que eu vou fazer, então, é transpor esse ângulo E para cá usando o axioma de transporte, se é possível, então, seja SAD, mas a semirreta tal que o ângulo tem a mesma medida do ângulo E, esse aqui, posso colocar só E, que não causa ambiguidade, saber que é só esse ângulo E. bom, preciso ainda ser um pouquinho mais formal, então, esse é o axioma de transporte de ângulo, agora, pelo axioma de transporte de segmento, eu ainda posso exigir que o segmento EG tenha a mesma medida do segmento AD, então, tal que isso aqui acontece, SAD, tem a mesma medida de EG, agora, eu só preciso garantir que esse ponto D está nesse plano, nesse semiplano inferior da reta RB e não está aqui em cima, preciso só localizar essa reta, então, eu exijo que o segmento A, desculpe, o segmento DC, esse segmento aqui, intersecte a reta RAB, então, eu exijo que o segmento DC intercepte a reta RAB, dessa forma, eu escrevi de maneira curta, simbólica, essa construção feita por essa figura, feito isso, o que nós temos aqui? temos, então, por construção, que o AD é a mesma medida do EG, temos AB é a mesma medida do EF, isso é a hipótese, e o ângulo D, AB, é a mesma medida do ângulo E, vou escrever FEG, está por construção, então, temos aqui, comparando esse triângulo formado aqui embaixo, ADB e EFG, pelo caso, lado, ângulo, lado, que eles são congruentes, então, o triângulo ABD é congruente ao triângulo EFG, ou seja, frase informal, que eu vou pegar esse triângulo e fazer uma cópia dele aqui embaixo, agora ficou bem entendida, ok? Temos também, o que nós temos? que AD tem a mesma medida do EG, então, olha aqui, AD, olha os tiques, AD tem a mesma medida do EG, que por hipótese tem a mesma medida do AC, BD, fechei aqui o triângulo, BD, como eles são congruentes, como ABD e EFG são congruentes, então, o segmento BD tem a mesma medida do EFG, olha o tiquezinho, então, tem 1, 1, 2 aqui, 2 aqui e 3 aqui, se eu pegasse esse triângulo e deitasse ele aqui embaixo, observe a correspondência entre os vértices, mas FG, por sua vez, por hipótese, é congruente ABC, então, olha o desenho, observe o triângulo ADC, ele tem dois lados iguais, dois lados de mesma medida, de fato, então, o triângulo ADC e o triângulo também BDC, ambos são isósceles, observa os triângulos, olha o triângulo ADC, possui esses dois lados congruentes, olha o triângulo DBC, possui esses dois lados congruentes, pelo teorema anterior, pelo teorema anterior, já que eles são isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, os ângulos ADC é congruente ao ângulo ACD, da mesma forma, o ângulo tem a mesma medida, o ângulo pode manter só o sinalzinho de igual, pode usar os três também, se quiser, como da mesma forma, o ângulo BDC, tem a mesma medida que o ângulo BCD, e isso daqui implica que o ângulo A, agora eu vou comparar esse ângulo aqui, o ângulo aqui com esse aqui de baixo, vou mostrar que eles são iguais, tem a mesma medida de fato, então, o ângulo ACB, que é a soma dos ângulos ACD com o ângulo BCD, aqui embaixo é D, desculpe, BCD, e o ângulo ADB, nada mais é do que o ângulo ADC, mais o ângulo BDC, se você somar se você somar ambos os lados dessa igualdade, você obtém que essas duas igualdades desse lado são iguais, ou seja, o ângulo ACD tem a mesma medida do ângulo A, do ângulo BCD, de fato, o ângulo ACD, ACB, desculpe, esse ângulo amarelo aqui em cima, ACB, tem a mesma medida do ângulo ADB, Dessa forma, pelo caso, lado, ângulo, lado, o que nós obtemos? Que o triângulo lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, com o triângulo ABC, é congruente ao triângulo ADB, mas já tínhamos visto que o triângulo ADB é congruente ao triângulo EFG. Então, a conclusão é que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG e está feita, então, a demonstração. Era isso que queríamos concluir. Está assim demonstrado o terceiro caso de congruência de triângulos se os três lados, se dois triângulos possuem três lados correspondentes congruentes, então, eles são congruentes. Ok? Já fica a observação é que três ângulos correspondentes congruentes não implica congruência. Então, a aula de hoje é isso. Então, estudamos triângulos, classificação e vimos os casos de congruências, algumas aplicações. Então, obrigado. Até a próxima aula.